Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Vossa, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. A primeira leitura, como durante a liturgia, durante a semana, estamos acompanhando o livro do profeta Samuel, o livro de Samuel, a história de Davi. E hoje nós estamos diante de um momento onde é revelado o pecado grave, o pecado mortal de Davi. Que Natan vai dizer que foi feito no escondimento, no oculto. Versículo 12 vai dizer assim, profeta Natan, tu fizestes tudo às escondidas. E o que que Davi fez às escondidas? Esse foi o pecado do Adutério e do assassinato de um dos seus melhores soldados, que é Urias, por causa de uma mulher, da mulher de Urias, Betisabeia, pelo qual ele se encantou, porque ele não foi para a guerra, ficou na acomodação. Isso é importante para nós sabermos disso, quando nós vamos ficando acomodados em alguma coisa, pode saber que aí tem um espaço para a tentação. Foi aí que Davi caiu, o pecado do Adutério. Mas existem outros pecados também, na castidade também, que é preciso também dizer, Adutério, da fornicação, relação sexual, jovens que estão começando a ir a namorar, começam a ter relação sexual antes de se casar na igreja, masturbação, pornografia, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Então também, são também pecados graves, pecados mortais. E o profeta Natan aqui, ao falar desta verdade, para o grande Davi, o rei ungido do Senhor, ele falou esta verdade de tal forma que veio à luz para Davi. Como diz na palavra de Deus, em João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E o movimento desta palavra, que foi a verdade que liberta, atingiu Davi de tal forma que humildemente ele acolheu a verdade. Ele não ficou se justificando, mas ele se arrependeu. Ele pede perdão a Deus. Há um movimento de conversão no interior dele. A palavra de Deus, ela realmente cria, leva-nos a esse movimento de conversão, de arrependimento, de libertação do mal. Isso é muito importante para nós, porque quando nós vamos ao confessionário assim, quando nós vamos nos confessar ao confessionário devidamente arrependido, sob a luz dessa verdade da palavra de Deus, tendo os mandamentos de Deus como exame de consciência para nós, então acontece realmente isso, a libertação do mal. O sacramento da confissão é justamente isso. Leva-nos a essa conversão, a essa reparação também pelo dano, o dano moral, o dano espiritual, o dano material, o dano também fraterno que acontece, que acontece também diante dos relacionamentos relacionamentos com os outros, esse movimento de Deus que vem tirar-nos do caos, mas é preciso acolher a verdade. Nós estamos numa geração hoje muito blendrosa, não pode falar a verdade, porque se falar a verdade, cria um certo milíndre. Não, essa verdade, ela vem para libertar, para tirar do caos. e é isso que nós podemos observar no evangelho de hoje. Jesus, quando leva os discípulos a fazer essa travessia para o outro lado da margem, essa travessia é muito importante para nós, que mostra o seguinte, a igreja é peregrina que está fazendo a sua travessia, travessia para o outro lado da margem, para o céu, para a eternidade, para o encontro definitivo com o Senhor. E nessa travessia, é claro, a igreja peregrina vai encontrar situações que vão como que fazer com que a fé seja provada. Cai a tarde, escurece, vem a noite, abarca ali no alto mar, a ventania forte, as ondas, justamente demonstra isso, a noite, a escuridão, as trevas, o mar revolto mostra esse caos, pelo qual nós estamos sujeitos a qualquer momento se não estivermos no Senhor. Mas diante disso aí, diante de tudo isso, está a barca, essa barca é a igreja, esta barca justamente é a igreja pelo qual nós, se nós estamos nesta barca, estamos então devidamente protegidos, porque o Senhor está lá, o Senhor está lá. E aí que está? Ele está lá, aparentemente dormindo, mas Ele está lá, Ele está lá, e aí Ele se levanta, Ele se levantando, significa é o poder da sua ressurreição, Ele se levantou. Diante das situações de caos na nossa vida, o Senhor se levanta, Ele ordena sobre o ventre, sobre aquele mar, sobre todo aquele mar revolto, cala-se e tudo começa-se a ficar numa calmaria, tudo se acalma. Significa que o Senhor dentro da sua igreja nos dá os sacramentos da salvação que nos tira do caos, nos tira dos mares revolto da nossa vida, nós temos recurso, temos o cuidado de Deus para manter e renovar a nossa fé e para nos despertar cada vez mais para viver a nossa vida em Cristo, para chegar do outro lado nessa travessia que é para alcançar o céu. Mas é preciso que nós nos deixemos ser cuidados pelo Senhor utilizando os recursos que o Senhor nos dá na sua igreja, o abrigo que Ele nos dá na sua igreja para que nós mantenhamos a nossa fé até o dia final, até o nosso encontro definitivo com o Senhor ou até a sua vinda gloriosa. peçamos esta graça por intercessão de Nossa Senhora que Nossa Senhora nos ajude a fazermos também a nossa caminhada de peregrinação para o Senhor que Nossa Senhora nos ajude a colher a verdade da palavra de Deus em nossa vida e que nos tira do caos que a Virgem Maria nos ajude a fazer também os caminhos de arrependimento de conversão para cada vez mais estarmos na salvação que é Jesus o Seu Filho nosso Senhor Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as uneres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play